Como é que a adubação empaca diretamente o lucro do pôr de leite? Então, quando a gente aduba, Nicolas, vai para ganhar dinheiro. A gente vai ter pasta em qualidade e quantidade. Automaticamente, a gente tem uma pastagem que a gente pode trabalhar depois com uma ração, às vezes 12, 15% de proteína. E aí eu derrubo o custo da propriedade. Agora, se eu não adubo, dá ruim. Porque não cabe vaca nenhuma em lactação por hectare. E eu tenho que socar uma proteína alta para essa vaca, para ela produzir leite. Se eu adubo mal, ferrou. Porque eu gastei dinheiro, não produzi pasta nenhum. E ainda tenho que continuar dando uma ração de alta proteína para essa vaca. Agora, quando a gente consegue unir o útil ao agradável, é uma análise solo, bem feita. Uma recomendação, respeitando a capacidade do produtor de investimento. Aí ele começa a fazer aquilo lá, assim como a Adriele colocou, né? Começa a pegar a confiança. A coisa começa a andar. Nós precisamos trazer para você, produtor de leis, para você sair desse baixo lucro, uma transferência de tecnologia, de conhecimento, que você realmente aprenda o que você está fazendo. Para que a gente consiga aumentar a sua régua, a sua consciência de tomada de decisão. Obrigado. Obrigado.